Olá, pessoal, bem-vindos. A gente está aqui na Voito de novo para mais um episódio da nossa websérie Leading the Supply Chain Revolution, liderando a revolução de cadeias de suprimento. Então, só para lembrar vocês, toda segunda-feira às 19h, a gente vai estar aqui no canal da Voito com um novo episódio desse quadro, dessa série, e a gente vai ter sempre um convidado de peso, como o nosso convidado de hoje, que daqui a pouco vou apresentar para vocês, para trazer os insights deles, que são sempre muito valiosos, sobre todos os aspectos de supply chain. Meu nome é Henrique Corrêa, eu sou professor de operações, gestão de operações e supply chain na Cramer Graduate School of Business, que é a escola de pós-graduação de uma universidade na Flórida chamada Rollins College. Então, antes de eu chamar e apresentar o nosso convidado de hoje, deixa eu passar para a Bárbara para ela dar uns recadinhos da Voito para vocês. Bárbara, contigo. Oi, pessoal, boa noite. Vim trazer, então, alguns recadinhos. E o primeiro deles é que se vocês acessarem esse link do manual de bordo que está aí na tela, embaixo do Henrique, vocês vão ter acesso a vários conhecimentos, incluindo todos os insights que a gente disponibiliza para vocês aqui no chat e também a todos os episódios aqui da nossa websérie. Então, se vocês querem acumular todos esses conteúdos aí com vocês, basta acessar o nosso manual de bordo. Além disso, convido vocês a participarem do insight premiado, para quem não conhece, basta você tirar um printzinho da nossa tela aqui enquanto está rolando a nossa live e postar nos seus stories, marcando a roupa Grupo Voito e colocando algum insight, algum conhecimento bacana que você gostaria de compartilhar com os seus amigos. E também convidar vocês a curtirem aqui a nossa página, já deixar o like no vídeo se você com certeza acha que o nosso assunto de hoje é super interessante e também seguir o nosso canal, seguir a gente nas outras redes sociais, basta buscar por arroba Grupo Voito que você nos encontra e com certeza a gente vai ter muito recado e muito conteúdo legal para distribuir para vocês por lá. Pode ir lá, Henrique. Beleza, vamos lá, porque o que interessa é a gente ouvir do nosso candidato, do nosso convidado de hoje. E o nosso convidado de hoje é um amigo muito especial, um amigo de muitos anos, provavelmente bem mais do que 20 anos, que eu conheço e acompanho a carreira de extremo sucesso do Alexandre Éboli. O Alê Éboli, ele é engenheiro, engenheiro politécnico, como eu, temos mais isso em comum. Ele é MBA, MBA pela Universidade de Michigan, Universidade Excelente Americana, como vocês sabem. E o Alê, ele teve uma trajetória muito interessante, de muito sucesso em várias áreas. Hoje até eu descobri que o Alê teve passagens, inclusive pelo marketing, por finanças, até, vamos dizer, eles não deixarem o Alê sair mais da área de supply chain na Unilever. Ele teve posições em planejamento, ele teve posições em distribuição, teve sediado no Brasil, na Argentina, em Schaffhausen, na Suíça, e ele está agora na sede americana da Unilever em New Jersey. O Alê, ele foi VP de capabilidades da Unilever, ele foi VP de logística da corporação, ele foi VP de supply chain na América Latina, ele foi VP de supply chain nos Estados Unidos e hoje ele ocupa a posição de head geral de supply chain na América do Norte inteira. Então, você imagina a complexidade do supply chain que o Alê gerencia, mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a um minuto. Alê, muito obrigado por você estar com a gente, por você ter achado tempo aí na sua agenda complicada de, para conversar com a gente, compartilhar aí o conhecimento, o conhecimento vasto que você tem dessa área. Você está no mútuo. Isso é a frase favorita do tempo de COVID. Verdade. É um grande prazer estar aqui com você. Realmente, o convite, adorei estar aqui. Eu não vou dizer quantos anos a gente se conhece, eu vou dizer que você foi meu professor na Poli, depois você foi meu professor na GV, depois a gente trabalhou junto na Unilever, bastante tempo mesmo. E, na verdade, mais do que um amigo, você tem sido um grande guia e um grande companheiro nessa jornada toda que eu tive ao longo desses anos. Você, como sempre, muito gentil, Alê. O prazer é todo meu. Bom, vamos lá, sem demorar muito, deixa eu passar para as perguntas da gente aqui, que a gente quer é ouvir de você. Alê, você, eu já narrei aqui, você tem uma experiência enorme, né? Liderando o supply chain em várias sub-áreas, mas já faz bastante tempo que você é responsável por liderar o supply chain como um todo, né? Em diferentes geografias, diferentes mercados, diferentes produtos. De uma empresa que é uma das maiores empresas e mais complexas do mundo, talvez eu diria, de bens de consumo, né? E que há anos, né? As pessoas podem não saber disso, mas já faz vários anos que eu tenho acompanhado que a Unilever é considerada uma das, talvez, quatro ou cinco empresas do mundo que melhor gerencia o seu supply chain e você está aí no meio dessa brincadeira fazendo essa diferença toda. Certamente não foram poucas, né? As situações em que se enfrentou crises. Eu, por exemplo, me lembro de acompanhar a tua carreira de uma crise relacionada a uma linha de produtos que, há vários anos atrás, o pessoal falou, é o Alê que vai ter que resolver esse negócio. Trouxe o Alê para resolver a história da crise com a linha de produto. E agora, obviamente, Covid-19, né? Então, eu queria, sabendo um pouquinho como é que você, vamos dizer, liderou o seu supply chain no Covid-19, queria explorar um pouquinho essa questão da liderança em tempos de crise, né? Na liderança, quando as crises acontecem. Então, quando bate uma crise dessa ali, que afeta o supply chain que você está liderando, né? Quais são as primeiras três, quatro, sei lá, coisas que necessariamente tem que estar na cabeça do líder, como as primeiras providências a tomar? O que é formar um comitê de crise, coletar informações? O que é, né? Quem nunca teve na tua posição, se coloca e fala assim, puxa, na hora que bate uma crise, o que que se faz? Olha, olhando pelo lado do... Obviamente, a crise em geral não é só de supply chain, mas eu vou tentar me ater ao supply chain. A natureza básica do que a gente tenta fazer aqui é equilibrar múltiplas medidas, né? Você quer equilibrar qual o seu melhor custo, assegurar o seu melhor serviço, atender o consumidor com o melhor produto possível, gerenciar o caixa da companhia. Então, o nosso trabalho em supply chain, ele vem de encontrar um equilíbrio entre todas essas coisas e não o ótimo em uma dessas coisas. No momento de crise, a primeira coisa é identificar exatamente quais são as prioridades que você tem que resolver. E mais do que as prioridades, quais são aquelas que, em um certo momento, você vai ter que desprioritizar, porque você precisa de foco para resolver aquilo. Então, a primeira coisa, para mim, é a visibilidade de qual é muito clara e muito específica de o que exatamente está precisando ser atacado naquele específico momento. A segunda coisa que eu tento buscar sempre é ter certeza de que eu tenho as melhores pessoas possíveis, mais qualificadas, para endereçar aquele específico problema, que pode não ser a pessoa que está naquele momento naquela cadeira. Você pode ser que o seu melhor pessoa para resolver um problema de manufatura ou de qualidade tenha passado por ali, mas está em algum outro lugar. Então, ter acesso à pessoa correta para resolver aquele problema, sem barreiras organizacionais ou de egos ou qualquer coisa. A terceira coisa é segurar que esse indivíduo tenha espaço para resolver o problema e que eu não me torne um problema adicional, que ele precisa se preocupar comigo, com a organização, com o reporte, prover o espaço e as ferramentas e os recursos para que esses indivíduos, que são as melhores pessoas possíveis para resolver esse problema, sejam capazes de, o mais rápido possível, resolver o problema. E, por fim, você mencionou o comitê, comunicação, 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 dependendo do problema diário, dependendo do problema mais de uma vez ao dia, a visibilidade da informação e gestão de expectativas para que as pessoas, de novo, a prioridade é que os recursos certos tenham espaço e a tranquilidade para endereçar a crise que eles estão resolvendo. E aí, claro que depois, quando você começa a ver a estabilização daquela variável que a gente está atacando, começar a trazer de volta o equilíbrio que é de onde a gente partiu. Então, naquele momento, a gente tenta assegurar o foco, pode ser que você perca um pouquinho, gaste mais dinheiro, tenha que subir o estoque, mas você endereça aquele problema e depois traz o equilíbrio de volta. Assim que a gente tem tentado fazer, e o mais importante é o espaço para as pessoas qualificadas resolverem. E o mais interessante é que, durante a crise, é contraintuitivo. Todo mundo tem boa intenção e quer ajudar. Mas, como minha avó dizia, de boa intenção o inferno está cheio. O que você quer é que as pessoas que tenham, de fato, uma contribuição relevante façam, e aquelas que têm um ponto de vista, uma opinião, elas catalogam em algum lugar para ser acessado depois, mas não interfiram no trabalho dessa equipe. Ale, interessantíssimo o que você falou das várias métricas de achar um equilíbrio adequado, né? Eu sempre falo para os meus alunos que, assim, o gestor do supply chain é basicamente um gestor de trade-offs, né? Porque para onde você olha, tem trade-off. Não tem almoço de graça, não tem uma coisa que você faça que maximize o seu desempenho em tudo. Quando maximiza em alguma coisa, você está abrindo mão de outra, né? Por isso que você, eu acho, está falando, tem que ter uma ideia muito clara de priorização. Agora, Ale, deixa eu te perguntar uma coisa. No caso de uma crise como o Covid-19, a gente não sabe o que a gente não sabe, né? Isso é que é o... Porque, assim, pô, deu um problema com uma contaminação numa linha de produto que, pô, aí, assim, já aconteceu três vezes, mais ou menos já tem um histórico, já tem um memorial de cálculo ali, você fala, vamos aplicar as lições aprendidas. No Covid, meu, assim, como é que você listou essas prioridades numa situação que você não sabia quanto ia durar, que tamanho ia ser, quanto transmissível a porcaria do vírus era e etc? Como é que funciona a priorização quando você não sabe o que você não sabe numa incerteza desse tamanho? É. Na verdade, eu acho que até a palavra crise não reflete o que a gente viveu. Porque eu vou te falar com a definição de crise pra mim, e foi assim que a gente começou. A definição de crise é que você tem um pico, você endereça e passa, né? E é interessante porque, literalmente, no dia 15 de março do ano passado, literalmente há um ano atrás, eu, obviamente, a gente já vinha acompanhando o caso na China, depois chegou na Itália, mais ou menos em fevereiro, então a gente vinha monitorando e entendendo, mas no dia 10 de março, perdão, no dia 10 de março, literalmente um dia hoje, a NBA foi suspensa, a NBA foi suspensa, o Tom Hanks anunciou que estava na Austrália e pegou Covid, e no dia seguinte, quando eu acordei, um pedido do Target aqui, que na média, eu não sei, deve ser 10 milhões de dólares no dia, 20 milhões de dólares, entrou 200. E eu acordei, liguei pro cara de Haiti e falei, olha, tem alguma coisa errada, você botou a vírgula no lugar errado, o cara olhou e não. E o que aconteceu foi, imediatamente, literalmente, o nosso negócio, que tinha uma taxa de crescimento X, passou a crescer 10X em um dia. Bom, nós nos reunimos e discutimos, bom, isso vai durar, se durar seis semanas, eu tenho um problema em logística, se durar dez semanas, eu tenho um problema com as fábricas, se durar dezesseis semanas, impacta fornecedores. E aí nós começamos a tocar. Um ano depois, a demanda não baixou, ninguém sabe quando vai baixar, e então não é uma crise que dá um pico e volta. O que a gente viveu foi um resetting, aqui nos Estados Unidos, pelo menos, um resetting completo de como a gente opera. E basicamente aconteceu como a gente previu, que foi entrando cada vez mais profundamente dentro do supply chain, e o que a gente aprendeu é que essa é a nossa realidade pelo futuro previsto, né? Muitas das nossas métricas perderam a referência, porque a gente tem muitas métricas que são internas, de case field, que é a típica, né? No nosso mercado, os pedidos, como são gerados por sistemas automáticos, e eu lembro das aulas nossas lá na Poli, quanto maior a variabilidade, mais estoque você precisa. E quanto mais estoque você precisa, como o supply chain está todo estressado, menos eu sou capaz de atender. Então, gera uma bola de neve que a indústria inteira, a indústria inteira hoje, a indústria dos Estados Unidos de logística, está completamente saturada com o congestionamento de importos, clientes que não são capazes de responder, mas quando você olha as novas métricas que são importantes, que é a on-shelf availability, a maior parte da indústria já se estabeleceu. Então, as nossas métricas internas, elas vêm sofrendo ainda, mas a perspectiva do cliente, que é o que importa ao final do dia, ela tem sido bastante positiva com a nossa recuperação. Então, a maneira como nós estamos gerenciando aqui, nós temos um comitê de crise com todo o negócio, vendas, marketing, que a gente se reúne três vezes por semana, às oito da manhã, e avalia desde impacto de infecções em cada parte do país, limitações impostas, impactos em fornecedores, que investimentos são necessários para fazer, que tipo de recursos são adicionais em cada um dos sites, e reagindo, tentando antecipar os problemas como vai. Só para você ter uma ideia do que a gente está dizendo, que passou aqui, quando a gente teve o primeiro pico que causou pânico em todo o mundo, em março, os casos, se você entrar em qualquer site, vai mostrar um certo número que gerou pânico nos Estados Unidos. No verão, em junho do ano passado, esse número multiplicou por três, e em dezembro por dez. Então, você imagina que a gente chegou na época de Natal, nós chegamos a ter 300 pessoas em quarentena, não porque elas foram infectadas, porque nossos protocolos são muito bons e funcionaram muito bem, mas porque o indivíduo teve a namorada, o pai, a mãe, o vizinho, a igreja. Então, nós tivemos um impacto bastante grande aí. Mas, enfim, no final das contas, o que a gente tentou fazer foi estar sempre reagindo e tentando antecipar os problemas com a prioridade máxima de proteger a saúde das pessoas, né? Tem uma coisa que foi importante nesse aprendizado, com um negócio que mudou tanto, com relação ao que você mencionou, dos trade-offs que a gente faz. mas, claramente, o supply chain do futuro vai precisar de muito mais agilidade do que a gente tinha no passado. E a agilidade vem a um custo. Então, os nossos investimentos agora são em buscar como eu encontro essa agilidade ao melhor custo possível, mas priorizando a resposta à demanda de maneira muito mais rápida e muito mais próxima do consumidor do que a gente tinha no passado, quando, pré-pandemia. E, Alê, isso faz todo sentido, porque, na verdade, assim, uma coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que as pessoas vão achar curioso, você falou assim, o nosso negócio cresceu para chuchu e continua naquele patamar. Eu imagino que deva ter um crescimento muito grande em algumas categorias e em outras menos, né? Você pode dar uma ideia para a gente quais quais categorias subiram rápido, quais baixaram. Inclusive, aquela coisa que você me contou, falando de agilidade, na nossa última conversa, de um tempo absolutamente recorde que a Unilever teve para lançar um produto em particular que estava com uma demanda arrebentando e, em pouquíssimo tempo, vocês lançaram. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. As grandes áreas de mudança de demanda foram na área de alimentos, porque as pessoas moveram para casa e, ao estar em casa, elas consomem mais alimentos que a gente fornece. Então, alimentos, sorvetes, teve um aumento de demanda bastante pronunciado. A área de limpeza de casa, então, toda a parte de higiene, de desinfecção de superfícies e assim por diante. E, do lado de produtos pessoais, tudo que tem, o nosso sabonete, tudo que tem com higiene das mãos, bastante. O exemplo que você mencionou é interessante, porque quando a gente conversou sobre o hand sanitizer, né? Um álcool gel, eu tenho ele aqui. Uma das variantes, eu tenho ela aqui, que a gente lançou aqui. Esse produto, entre a gente não ter o projeto definido que era necessário e a primeira produção, a gente conseguiu fazer em 10 semanas. Nossa! A gente adaptou a linha que usava para outra coisa, a gente tinha uma fórmula pré-aprovada, o time de marketing conseguiu um rótulo rápido e, em 10 semanas, nós estávamos no mercado. E, depois, a gente conseguiu importar mais. Então, nós tivemos de zero, um negócio de zero, bastante relevante durante junho e julho com importações de outros países. Foi um ramp-up de 100 dias impressionante. O que aconteceu, e aí depois que a gente conversou, foi o oposto. Da mesma maneira que o mercado explodiu, nós fizemos isso e um monte de outros competidores fizeram também. Hoje, eu não sei aí onde você mora, mas se você for em qualquer supermercado, eu te garanto que a gôndola de hand sanitizer está cheia. Está lotada. Está a gôndola, está o armazém dos clientes, está o armazém dos fornecedores. Nós podemos higienizar o mundo de tanta hand sanitizer. Que venha outra pandemia que a gente está pronto. Não, não, não. Eu prefiro lidar com o hand sanitizer. Melhor não, melhor não. Ale, uma outra coisa interessante que eu tirei do que você falou, que você falou, tem que investir bastante na flexibilidade, em conseguir ser ágil para reagir. Na hora que você me fala que mudou o patamar, que algumas categorias explodiram, outras menos, e agora essa categoria que explodiu, caiu. Na verdade, todo aquele histórico de vendas, que era a base para os teus forecasts, etc., meio que perde muito do valor. Então, na medida em que tudo do mercado se torna mais volátil, provavelmente, flexibilidade ganha importância em relação ao planejamento. Porque esse planejamento continua importante, é claro. Mas eu tenho que botar a flexibilidade no mesmo patamar de importância. Absolutamente, absolutamente. Por diversas razões. Se eu vou para os meus tempos da América Latina, vivendo na América Latina, você tem uma experiência de crescimento constante. Você cresce 7%, 8%, 9%, 10% todos os anos. Então, existe uma lógica no seu sistema de forecasting que já captura isso mais ou menos, e é possível você antecipar investimentos, construir fábricas, e assim por diante. No nosso caso, o que acontece é, você imediatamente perde a sua base de forecasting. Então, portanto, o caso de hand sanitizer é típico. Você imagina, você vê aquela curva toda, o sistema de forecasting projeta a curva. Eu estou enxergando a minha demanda, estou enxergando o que está acontecendo no mercado, e aí você imagina isso no que acontece no seu MRP. Você diz, olha, em seis semanas eu vou vender mais, produz mais, produz mais, e de uma hora para, colapsa. Aí você tem todo o famoso bill, bill with effect, coming direto, mas basicamente porque você não tem forecast. De sorvetes é a mesma coisa. O sorvetes, o que aconteceu, o negócio de sorvetes, a maior parte do mundo funciona assim, a indústria não está desenhada para capacidade no verão. A indústria está preparada para uma média em que você pré-constrói uma boa parte no inverno, e você usa no verão. Quando você chega no meio do inverno, e a tua demanda multiplica por 10, tudo que você ia querer vender no verão já foi. E não adianta querer construir uma fábrica em 60 dias, porque não vai acontecer. Então, uma demanda que era super sazonal, que todo o seu forecast indica a sazonalidade, virou flat out. Porque está todo mundo em casa, só sobrou sorvete, como o último prazer disponível no mundo era tomar sorvete. E continua, e continua alto a demanda de sorvete. E aí a pergunta é assim, que é o que a gente vive hoje. Em alguns lugares nós estamos investindo, em outros a grande dúvida é como o consumidor vai se comportar quando a vacina estiver disponível. Eu não sei vocês, mas eu vou ter que tirar alguns quilos daqui. Eu espero que sorvete seja a última que eles tirem, mas o forecast não te ajuda mais, porque é um mundo, a mesma coisa com relação a home care. Quais dos hábitos do consumidor que foram incorporados durante esse período vão continuar adiante? Eu uso o baseline pré-pandemia ou pós-pandemia? Então, no final das contas, o nosso aprendizado tem sido esse, a gente tem investido muito em flexibilidade, em agilidade, menores lotes, menores compras, mas muita velocidade para conseguir estar sempre próximo da demanda, e ser capaz de atender de maneira. E a outra coisa que é importante, eu acho que todo mundo de supply chain, uma vez ou outra, ouviu falar sobre o famoso make or buy. Eu tenho a minha fábrica, ou eu uso um terceiro. Eu acho que o futuro, ou então a outra é, eu uso um local supply chain que é um pouco mais caro, eu faço leverage de um supply chain de um cost base mais baixo, que é mais lento e mais longo. Eu acho que o futuro vai ser menos sobre make or buy, local or global, para um end. Make end. A pergunta é quanto de cada um deles, mas eu acho que os supply chains, eles vão mais e mais deixar de ser chains, e ser networks que se integram, e você utiliza as diferentes capabilidades de acordo com a velocidade e a resposta que você precisa. O BI é aquela ideia do Marshall Fisher, de você, assim, aqueles produtos que são um pouco mais previsíveis, que são mais estáveis, você usa o leverage do low cost, mesmo que ele tenha um lead time mais longo. E aquela parte da demanda que é volátil, essa daí você tem que confiar no cara local, no cara rápido, no cara flexível e ágil, tanto quanto você, mesmo que é um custo um pouco maior. Isso se torna mais uma questão de como é que eu segmento os meus produtos, como é que eu aloco para esses diferentes segmentos do supply chain. É interessantíssimo. E aí, se você pensar que nós todos crescemos com a ideia de buscar uma otimização e a margem do produto importante para reinvestir na fórmula, no que quer que seja. Quando a gente faz esse movimento para reconstruir parte da agilidade, é um investimento que está sendo feito que precisa ser bastante calibrado e pensado para ser efetivo. Perfeito. Alê, você falou de como é que será que o consumidor vai se comportar antes e depois da pandemia. A minha pergunta é relacionada com essa, mas é sobre a Unilever. A Unilever certamente é uma empresa diferente hoje em relação à Unilever pré-Covid-19, como a maioria das empresas sofreu alterações. Minha pergunta para você é quais mudanças de processo, de maneira de trabalhar, foram para melhor e, portanto, você preferiria manter? Quais você preferiria que voltassem ao estado anterior assim que a pandemia estiver controlada? Olha, eu acho que o principal ponto é o que a gente conversou sobre agilidade. Esses lotes menores, a gente tinha um ciclo de planejamento mensal em que você faz o seu SNOP mensal, que você revisa a demanda e checa o seu supply, demand, reconciliation, etc. Eu acho que o mundo vai ser, no futuro, ainda mais integrado e mais rápido. Esses ciclos se tornaram semanais agora, em que toda semana você está reavaliando o que é preciso estar fazendo com base no que o mercado está funcionando. Então, eu acho que a natureza da integração do supply chain end-to-end e a frequência com que esse end-to-end é processado vai ser cada vez mais rápida e isso vai ficar. Eu acho que nós não vamos voltar para uma coisa mais monolítica de ciclos mais longos porque o consumidor vai continuar mudando. A segunda coisa que eu acho que se tornou muito mais importante agora e parece um pouco óbvio, mas nem sempre é. É que o supply chain, ele não é uma entidade autônoma. O supply chain é parte integrante do negócio. Então, as discussões de investimento em mídia, em preço, em promoções vão ser cada vez mais integradas como um todo e o supply chain sendo parte desse conjunto todo que é necessário fazer isso. Desculpa, achei que você tinha acabado. Não, não, e a terceira e última só para mencionar a utilização de tecnologias cada vez mais avançadas e transformar dados em sites igualmente vão ser mais e mais importantes porque a quantidade o crescimento de e-commerce a quantidade de clientes que você tem um portfólio que está se tornando cada vez mais complexo pela natureza dos consumidores vai requerer essa utilização de ferramentas digitais de insights que saem desses dados cada vez mais importantes. Quais são as tecnologias que você acha que mais estão transformando a gestão de supply chain e quais que vão transformar mais? inteligência artificial veículo autodirigido aprendizado de máquina sabe? Essa sopa de letrinha que a gente conhece o que você acha da tua visão que está impactando mais e vai impactar mais no futuro? Olha, por incrível que pareça a coisa mais fundamental que existe é você ter uma qualidade de dados acessível a todos o tempo inteiro de maneira organizada em um data lake em que você tem absolutamente tudo ali depois todas as outras coisas são extrações disso e as que você mencionou são todas elas mas as que eu acredito mais são a inteligência artificial para fazer um forecasting que não tenta acertar o forecasting mas tenta antecipar outliers então o que eu estou querendo dizer com isso quando a Amazon, por exemplo identifica que um competidor dela fez uma promoção em alguma parte do país eles imediatamente ajustam o preço e isso faz com que a demanda imediatamente no sistema da Amazon gere 20 vezes o que tinha no forecast se eles me pedem 5% a mais 10% a mais 20% a mais meu estoque deveria resolver 20 vezes o pedido não tem como funcionar e eles precisam então o que eu preciso é ter usar essa base de dados que vai movendo cada vez mais perto do consumidor em point of sales em variáveis que estão cada vez mais longe do meu controle para me antecipar esses outliers então é antecipação a segunda é no coração do planejamento eu lembro da minha época fazendo como planejador rodando o MFG Pro depois o ManoGistics lembro bem tem uma quantidade de ferramentas que utiliza a inteligência artificial que permite que os planejadores se antecipem cada vez mais ao que é necessário não só no planejamento de produção mas na alocação na rede de distribuição então quando eu tenho uma falta de produto em um certo em um certo centro de distribuição quais são as opções que esse planejador tem move o produto de um lugar para lá faz mais daquele produto produz mais daquele produto corta o pedido embarca de outro lugar tudo isso no nosso no tempo do do supply chain linear não eram opções disponíveis para a gente hoje toda essa nova tecnologia permite essa agilidade de resposta muito maior e por fim a integração com os clientes do ponto de vista do que eles enxergam eu acho que no final das contas e claro que depois tem toda uma parte de automação mecânica em que os equipamentos vão ser necessários cada vez mais que se operem robôs e não operem máquinas né e aí para cada uma das mas acho que a parte que a indústria tem evoluído mais rápido e é mais acessível do ponto de vista de investimentos Alê interessantíssimo isso que você está compartilhando com a gente você sabe que a nossa audiência aqui tem muitos estudantes de engenharia estudantes de administração estudantes ainda né se preparando e muitos jovens profissionais então eu queria pick your brain né eu queria usar a tua experiência um pouco para responder umas perguntas que eles que eles fizeram né e que eu acho que você pode dar uma luz para eles aí a primeira é assim quais são as principais características pessoais e habilidades adquiridas que um profissional pensando em fazer carreira internacional de sucesso como a sua liderando supply chain que deveria ter né em outras palavras o que você busca nos membros do teu time olha Henrique eu acho que eu vou desapontar porque eu vou falar o básico mas o básico em geral funciona verdade o que eu acredito é que qualquer profissional em qualquer área precisa ter uma uma combinação de quatro elementos que eu tento eu pessoalmente fazer e tento no meu time a primeira é hard work eu li uma vez em algum lugar que eu não lembro aonde que é muito mais fácil as pessoas notarem o seu esforço do que o seu talento então começa por aí trabalhar trabalhar duro é committed entrega o que você promete no tempo que você promete é a base de tudo a segunda coisa ninguém eu nunca vi alguém que jogue sozinho ganhar jogo algum eu acho que o espírito de equipe e egos não ajudam cada vez mais o mundo é integrado e ninguém sabe tudo então a segunda coisa pra mim é ser um excelente team player de verdade do coração mesmo a terceira é que todos esperam que depois do seu esforço depois do seu team player você traga algo pro jogo que os seus talentos as suas habilidades você seja capaz de reconhecer o que foi feito pelos seus predecessores e identificar como melhorar é muito fácil você chegar num lugar e identificar tudo que está quebrado julgar que todo mundo antes que você chegou era limitado intelectualmente e você é o gênio que resolve tudo não funciona na minha opinião o seu talento sua intelectualidade sendo aplicada no legado que você recebeu e por fim um indivíduo só é capaz de fazer o que um indivíduo pode uma pessoa pra ter sucesso precisa amplificar através de mais talentos então se é um cara que inspire a equipe que quando você um bom indicador é quando você tem uma vaga no seu time você abre pras pessoas aplicarem se ninguém aplica é um mau sinal pros melhores líderes as pessoas querem se juntar eu te garanto que no futebol se o eu sei lá eu não vou falar do meu tricolor porque a coisa anda meio feia por lá mas se o Lakers abrir uma vaga os melhores jogadores de basquete do mundo vão querer jogar lá e eu acho que isso tem a ver com a inspiração do líder tem que ver com esses quatro fatores perfeito além outra pergunta aqui quais os principais desafios de um líder de supply chain expatriado olhando pra tua experiência em vários continentes tem diferença substancial entre ser líder na América do Norte na América Latina e na Europa por exemplo quais são se tiver tem tem sim porque o supply chain em geral pelo menos nos lugares onde eu trabalhei é o lugar onde você tem a maior população dentro das empresas então nós tocamos a vida das comunidades através das fábricas que a gente tem dos nossos colaboradores nas fábricas nós tocamos a vida dos nossos parceiros de negócio tanto fornecedores quanto clientes no final das contas e mais do que isso nós impactamos a sociedade onde a gente vive como a gente trata o meio ambiente como a gente trata os nossos funcionários como a gente interage com os governos como a gente impacta o ambiente então como expatriado a principal coisa pra mim é rapidamente você tentar aprender sobre a cultura e a sociedade em que você vive as coisas que são absolutamente normais no Brasil são totalmente inaceitáveis aqui piadas pra começar tom de voz da maneira como você faz a pergunta coisas que no Brasil são legais porque você tá sendo agressivo pode não ser aqui pode não ser na Suíça pode ser diferente em outras partes do mundo então no final das contas a gente toca a vida de pessoas as pessoas vivem em ambientes culturalmente completamente diferentes a maneira como você se integra nessa sociedade é tão importante quanto a tecnicidade do supply chain de execução e eu acho que essa é a principal variável a se considerar e a outra e aí falando um pouco do lado pessoal você move e sua família move junto e se a gente dentro do escritório a diferença é grande fora do escritório é maior ainda então tem um lado de encontrar o balanço entre como a sua família ou as pessoas que movem com você se adaptam e sejam felizes que te permite de fato fazer a imersão da família como um todo nessa sociedade nova que você está vivendo pelo menos essa foi uma experiência e que não é brincadeira né interessantíssimo Alê tem uma última pergunta aqui que é o seguinte quais as perspectivas para as profissões relacionadas com supply chain na sua visão vamos dizer é uma profissão promissora ou as pessoas vão ser substituídas por tecnologia no médio e no longo prazo eu sugiro para o pessoal que está assistindo depois dar um Google no termo Future of Work Unilever deve ter alguma documentação que vai falar sobre isso basicamente o que eu acho é que nós como indústria e como profissionais de supply chain somos corresponsáveis por fazer com que a nova geração de profissionais tenha um sucesso e sejam atinjam os seus objetivos no futuro e eu acho que a forma de trabalho do supply chain vai mudar muito então se olhar 50 anos atrás você tinha pessoas que provavelmente eram focadas em máquinas em equipamentos em tarefas manuais muita tarefa manual com o tempo essa foi evoluindo para a parte mais elétrica depois para a eletrônica o futuro na minha opinião tem a ver com dados tem a ver com automação e a próxima eu acho que não vão ser substituídos por máquinas mas eu acho que os humanos que vão operar o supply chain do futuro eles vão lidar com algoritmos eles vão lidar com tecnologia avançada e mais do que isso eles vão ser obrigados a saber que eles não sabem o que vem depois então quando a gente estudou junto mais ou menos a coisa ficava mais ou menos estável você aprendeu assim funciona a bomba assim funciona a mecânica dos fluidos a resistência dos materiais tudo isso não mudou mas eu vejo a minha filha na faculdade hoje quando ela fez o primeiro curso de Python não sei em que ano da faculdade dela quando ela se formou já não existe mais já vão estar falando de outra linguagem o mais importante do futuro vai ser aprender aprender então você aprende desaprende e reaprende constantemente porque a tecnologia vai avançar de uma maneira que a maior habilidade vai ser aprender e aplicar putz muito interessante muito 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 Alex se você me permite eu vou fazer um um sumáriozinho do que a gente conversou aqui se eu se me faltar alguma coisa você me corrige mas eu achei várias coisas interessantes eu estava anotando aqui enquanto você falava né e a primeira coisa que a gente discutiu foi a história da crise quais são as primeiras coisas que você faz quando bate uma crise você falou bom dado que a gente está sempre gerenciando trade-offs que a gente tem múltiplos aspectos de desempenho que são relacionados uns com os outros às vezes precisa melhorar um você tem que abrir mão do outro coisa mais importante quando bate uma crise é você priorizar exatamente aquilo que precisa ser feito agora mesmo que a custa de outras coisas segunda que você falou traz as melhores pessoas para resolver a crise talvez não sejam as pessoas que estão sentando estão sentadas nas cadeiras agora são pessoas que você já conheceu antes que você sabe que são as melhores traz para o teu time porque a crise justifica isso terceira dá espaço autonomia e dá recurso para esses caras para essas pessoas conseguirem agir no sentido de controlar a crise mitigar os efeitos e assim por diante e a quarta que você falou eu acho que talvez não esteja isso na ordem você falou comunicação 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 coisa mais importante do mundo você até falou que as práticas de negócio mudaram que as reuniões multifuncionais mudaram de frequência agora três vezes por semana você se encontra com teus pares de marketing etc se você se encontrasse uma vez por semana era muito antigamente provavelmente então todos os ciclos de gestão reduziram-se tremendamente o ciclo de SNOP era mensal agora muito mais curto e etc por quê? porque coisas acontecem de uma forma muito volátil e você tem que conseguir reconhecer que elas aconteceram e reagir a elas outra coisa interessante que você falou é que não sei se dá para chamar a Covid-19 de crise você falou crise é uma coisa que acontece tem um pico depois a gente endereça e ele passa Covid chegou mas não foi embora porque teve uma mudança de patamar um step change em relação a demandas em relação a práticas e etc e aí você falou olha já que existe uma mudança no nível de volatilidade que a gente tem que encarar daqui para frente a gente precisa não só dar aquela ênfase em planejamento que sempre deu mas como o planejamento ficou menos previsível mais difícil você acertar um forecast aí precisa investir em velocidade e flexibilidade e agilidade para conseguir uma vez que a coisa acontece você reagir rapidamente achei isso tudo interessantíssimo em relação a questão pessoal de caminho de carreira da nossa audiência gostei muito dos quatro elementos que você listou o primeiro sendo o hard work trabalha não tem almoço de graça não vai ser simples não vai ser fácil se dedica e trabalha segundo ter espírito de equipe conseguir ser um team player deixar o ego na porta um pouquinho e trabalhar para o time segundo a disposição para melhorar desempenho reconhecer o legado de quem veio antes e preparar melhorias para o teu legado quando você partir dessa para uma posição mais alta e etc e a quarta que eu achei interessantíssimo foi se você pretende ser líder seja um líder que inspira fica checando se quando você abre uma posição tem aplicantes para aquela posição se ninguém quiser trabalhar com você tem alguma coisa que você talvez devesse fazer diferente faltou alguma coisa? não perfeito beleza Ale super obrigado de novo é sempre um prazer falar contigo meu amigo eu sempre aprendo muito das nossas conversas eu sei quanto é complicado o teu schedule gerenciando essa mega organização que você gerencia então fico super reconhecido e e os nossos nossa audiência vai aproveitar muito das lições aí que você compartilhou com a gente fantástico eu que agradeço eu já vi a do Mário grande amigo recomendo vi ontem o Paroni postando trabalhou comigo muitos anos menino inteligente esperto vale a pena também recomendo as séries todas aí e vai ter outros amigos viu Pedro Silveira vai por aí afora Pedro é meu vizinho aqui esse é um o Nilever é um celeiro de talentos meu amigo depois sai pelo mundo aí espalhando espalhando o evangelho bacana conta comigo grande Ale abração pra você pessoal pra vocês o meu abraço meu muito obrigado pela audiência por vocês terem ficado até agora com a gente e não esquecendo que a gente todas as segundas-feiras 19 horas horário do Brasil tá aqui pra mais um convidado então fiquem espertos anotem na agenda de vocês aí já reserva no seu outlook né faz aí a recorrência de 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 marcação de horário segunda-feira 19 horas a gente sempre tem um convidado do porte destes com que a gente já conversou hoje o Alê com tanta lição importante pra gente incorporar um abraço pra vocês até a próxima conversa segunda-feira que vem tchau Obrigado.